Esse é o canal Batidão do Para. Inscreva-se e fique sempre atualizado. Põe a mãozinha pra cima e grita, ei! Levanta a mão, levanta tudo que o Tom Mix tá na parada contigo. Já deu pra sentir o clima, já deu pra sentir o clima, já deu pra sentir o clima, vem comigo. Bora pipoca tudo. E aí, bundecinho! Pega fogo, amaloca! Vai, fuga! E aí, bundecinho! E aí, bundecinho! Em maio tá chegando o fogo e foguete! Fogo e foguete vai começar. Fogo e foguete, é foguete, é foguete, é foguete, é foguete. Sou escala doido, jogue a mão e dá lição! Sou escala doido, jogue a mão e dá lição! Só, 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 só! Toma, 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 toma! Toma, 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 toma! Você não vai dizer que eu prefiro pensar, não valeu a pena tanto, já. Como é que tu tá, linda, diz? Só de eu estou aqui Pra que? Pra mim pra eu te Só você Deixa eu prover que eu sei o meu Aí! Canta bem alto Tira o que é mais de tuba? Canta, vai Tinha É desse jeito aqui, ó Que aqui não tem hora pra você Cheguei em casa, joga o bracinho pra cima Vai, 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 vai Joga o bracinho pra cima Energia, energia, energia E amei quando não merecer Hoje sonhei você Bota a palma da palma no chão Empina a cor do TNP Bota a palma da palma no chão Empina a cor do TNP Vai, vai DJ Kawai, tá ligado? O Tom Mix vai com... 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 Mas ele se anima Essa é a trampa dos Raul Ponte dos nós tão clonados Moleque de piano é só pra É que o moleque é de foda Não tem enjoado Ela tá em crise, mas nós tá com a dada Tá pelo cara, é que é esse passado Contra a sua pedia já tá tudo Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui montando É cinco no pé, tia que tá Um, dois, seis, vai Já sabe bem qual é o plano Conforme não gastas, só tem mais dinheiro entrando É chute, que aqui é amor O dia não vai, o dia não vai, o dia não vai É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Quem é que não tem hora pra chegar em casa, bota o bracinho pra cima, joga o dedinho pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, acelera tudo. É loucura total, domingo. Pega, 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 chega, pega, chega, pega. Robinson, mapa de novo! Solta o back me do mix, man! Tá com brilho no pescoço e trajado de batismo, tá com brilho no pescoço e trajado de batismo. Olha como a tropa tá, olha como tá o faixa, olha como a tropa tá, olha como tá o... Vai, vai! Sai da frente que eu tô boçal, 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 olha a passada dos moleque. É, canal Batidão do Pará! Inscreva-se e fique sempre atualizado! Vale! Cê é puto, cê é puto, cê é puto, só vou botar porque teu love é absurdo. Cê é puto, cê é puto, só vou botar porque teu love é absurdo. O barão vai te pegar, o barão vai te pegar, arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar. O falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar, o falcão vai te pegar. Pó, poca de 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 pó. Olha o caqueado ali! Só os cara tudo joga a mão e dali só, 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 só! Viva a tatuagem Vai, vai, vai Não repete os irmãos e você parece a menina Não para, não para, não para, não para Soquinha da sala da pereneta A primeira dama Vivi e Vinícius Primeira dama Mayra também Bora, Romilson Lopato Tá ligado? O churado, bigode fino Só paga pra de duzentos O churado, bigode fino Só paga pra de duzentos Dá-lhe na pressão Dá-lhe cagueado Dá-lhe na pressão Dá-lhe cagueado Tuma gagueado Tuma gagueado Um, dois, três, cinco Caralho Caralho É se eu fiz pra ela que é viciada Eu vou botar na tua boca na teca Se quer que não tem hora pra chegar em casa Levanta a mão pra mim nessa parada Só que não tem hora pra chegar em casa Que vai chegar muito doidão Joga pra cima, jogando pra cima Pra cima O Tonics vai tocando, vai botando Na maldade do Tonics E aí? Não dá pra viver Não tem que falar Eu amo você Joga pro alto que é pressão 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 Tá descontrolado o bagulho Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nas metem macho Se faz nasce tromba, nas melhores ervoada E tu faz histórias contando minha gocada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Só se faz de santa, menos arrebocada Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada o flash da fama, nas metem macho Se faz nasce tromba, nas melhores ervoada E tu faz histórias contando minha gocada Eu sei com as suas mensagens faz um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curte na noite da paz amica Quem tá solteira, levanta, amor Quem tá solteira, levanta, amor Eu sou o novo pau, novo pau, novo pau Eu tenho essa noção Vai, 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 vai Entrada fora, eu fude sozinha É parecido se para a fobada O cabelinho no caminho, eu recebo E o louco me passei aqui por pé O tomo que se soltando e com ele é citarinho Eu vou ser o louco mau e tu vai ser a chateuzinho O tomo que se soltando e com ele é o chateuzinho Fica bem louco e vou tacar Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta Ela gosta que tá tupada, tá tupada, tá tupada, tá tupada Ela gosta que tá tupada, tá tupada, tá tupada Casei com a putaria, não abandono nunca Adoro a pernoitada, vivendo, cê é maluca Faltou comida em casa, eu procuro na rua Só quem gosta da putaria, levanta a mão aí pra mim, galera E foi mais com o meu e só deu pa um cheio do seu arroba no Instagram E da reboada nas madrugas da Paulista Deu de olho, cura de estrada, tô de perique Mas na Bahia os 40, a ladrão melhor do Brasil Neve da bebida, tá tupada, arrancadinho SPBH, Porto Alegre, o rio, nós vai mandar te Se liga nessa batida aqui, ó Joga pra cima, só quem vai doidar Joga pra cima, só quem vai doidar Joga pra cima, só quem vai doidar É o DJ Kawan, tá ligado? Rô! Êêêêê! Rô! É, canal Batidão do Fala! Inscreva-se e fique sempre atualizado! DJ Josué É, navinha, restaurants quem charities Puede comer! Pode comer! Pode comê! Pode comê! É pra comer mesmo é esse senhor! Prê-prê-prê-prê-prê-prê-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri-pri Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Quem deve pra esquecer de mim, mas tu não vai conseguir Eu estou aí, tô nessa garrafa de gin Toma na batida, só no patinão Toma na batida, vai pretinho Que fudeu, sabe essa música? 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 Que fudeu, sabe? Que fudeu, sabe essa música? 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 Que fudeu, sabe essa música?